A CIDADE NO BRASIL 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 Mas, ou seja, lançámos a primeira O primeiro material EPS, se calhar, em 2018 Sim, foi a primeira EPS Mas foi a edição digital Claro Mas já lançaram depois edições físicas? Sim, lançámos uma K7 Que saiu no ano passado, 2020, em Abril Chama-se The Life of Pi Que é o aglomerado dos EPS que fizemos anteriormente Ou seja, tens o DPP1 Que sai em 2018 E tens o DPP2 Que também sai, se não me engano No final de 2018 Depois, acabámos o processo em 2019 E só lançámos o ano passado, em 2020 E porquê uma K7? Olha, isto foi o convite da Monster Jinx Que é a editora que nos acolhe Que é a nossa família Houve o convite E nós, como já éramos amigos deles Anterior à banda ter entrado Aqui nesta família Eles sempre fizeram edições físicas De forma diferente Nunca foi o usual Neste caso eles fazem cassetes Vinis Então houve o convite E nós, claro Aceitaram E fizeram muito bem Exatamente Que é um artwork De um street artist do Porto Que não é do Porto Mas reside agora no Porto Que é o Caver Durante estes 3 anos Da vossa existência 3 anos Como é que tem sido Como é que o público Tem recebido os vossos temas Acho que têm gostado Acho que cá em Portugal As pessoas ficam surpreendidas Principalmente ao vivo Não estão à espera do que vão ouvir E são sempre surpreendidas Penso eu Pela positiva E também poderá ser pela negativa Não sei Mas acredito que seja sempre pela positiva Porque é algo novo Algo fresco Acho que também Demos música fresquinha Mas também tivemos uma experiência De ir tocar lá fora Que foi o único concerto que damos Que foi em Bristol Houve um convite de um magazine Britânica Que se chama Svec in Bahamas E fizemos um warm up Para um festival muito conhecido E conceituado lá Em Bristol Que se chama Sark Tangent Festival Se não me estou a exprimir mal E foi se calhar Das melhores experiências que tivemos Porque estávamos a tocar Para o público Que estava à espera De ouvir aquele tipo de som Ou seja A diferença entre o público português Para um público estrangeiro É que aqui As pessoas ficam surpreendidas E apanham algo Que não estão à espera Lá fora já estão à espera E praticamente parece Que já conhecem O tipo de som Que vamos tocar Se vocês tivessem Que caracterizar A vossa música Ou o vosso estilo Como é que o faziam? Em termos de género? Sim Miguel, fala aí tu Agora falo eu Eu falo eu nesta parte Porque eu chamo sempre A mesma coisa É fancore Já nos mandaram Todas as postas possíveis Imaginárems E é sempre diferente Por isso nem nós sabemos O que é que nós tocamos Nós tocamos isto É música É um gajo diverte Um gajo diverte Fundimos um bocado Tudo o que ouvimos As referências todas que temos Mas sim Vai um espectro muito gigante Transversal ao rock Claro que a base A nossa base é rock Começámos os três Sempre a tocar rock Acredito que sempre foi esse A nossa escola é rock Mas nós agora atualmente Ouvimos bastante música Que não é rock Então é uma máscara De vários géneros Rock, hip hop, punk Hardcore Mathcore, mathrock Tudo Tudo o que quiser Está tudo no pote E nós misturamos E como acabaste de concluir Um bocado É música É música Sim Eu acho que também Existe um bocado Existe um bocado A mania De que género Já saíram que nós éramos Rock psicadélico Eu fiquei Sim Vamos mandar mais Mais coisitas dessas O único género que interessa É o género que eu gosto É isso É que posso O pessoal devia pensar É verdade Eu acho que cada um Devia pensar que o único género Que interessa é o género Que eu gosto E o género que ele gosta Não há cá géneros É o que me apetece ouvir E pronto Ok O ano passado Foi um ano complicado Não é? Atípico Em todos os sentidos Como é que vocês Enquanto projeto Sentiram Sentiram O ano passado Olha Nós tínhamos um ano Bastante programado E organizado Para tocar bastante Ia ser o ano Que íamos tocar mais Porque nós íamos lançar Como lançámos o Elba Em abril de 2020 E estava projetado A ver 10 a 20 datas Por todo o Portugal E também havia a ideia De fazermos uma torneia Na Europa Quando isto apareceu Ficámos Claro Ficámos todos tristes E um bocado zelados Mas a ideia é continuar Vamos fazer na mesma Tudo o que temos que fazer Divertimos Lançámos um álbum Não deu para tocar ao vivo Fazemos outro álbum Para tocar no ano a seguir Muito simples E depois tocamos dois álbuns Já temos mais repertório Mais horas de concerto É muito simples Portanto Isto aqui Ou seja Não nos demove Ou seja Só nos ajuda até A unir E a ficarmos mais Mais focados No que importa Que é isto No futuro próximo Já tem datas previstas Atualmente agora Estamos parados Em composição Para lançar um álbum Que sairá Em princípio No final deste ano 2021 Que sairá Em princípio Em formato vinil Esperemos nós E isso sairá Claro na família Na Mostra Jinx Que é a editora Que nos acolhe E eu digo sempre Mostra Jinx Porque é mesmo Grande família É uma crew Do Porto Já existe há bastante tempo Se não me quero enganar Desde 2008 Eu acho que não estou em erro Eu acho que não estou em erro Mas se não é um ano antes Já um ano depois Sim E sim Continuar a fazer Tentar trazer Sempre música surpreendente Para as pessoas Que nos ouvirem Ficarem Ficarem com Bem dispostos E surpreendidas Muito bem No vosso projeto O vosso projeto O vosso projeto E no processo De criação Dos temas Para Dos vossos temas Procuram Algum tipo De influência Sabe-nos a perguntar Se nós a compormes Pensamos em algo antes Sim Sim Ou há alguma coisa Que 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 vos acelera O processo criativo Não O processo criativo É muito É muito Normal Natural É ensaiar Existe alguém Que traz um riff Ou seja Uma linha de guitarra Ou traz uma linha De teclas Ou então estamos no ensaio E a ideia surge Estamos os três em sintonia Em Sinergia Digamos E aquilo flui Mas queres Quando tu concluís Eu gosto de falar Porque normalmente Ele não vai falar Porque é ele que começa Ele não vai falar Porque normalmente É ele que começa É ele que traz Ou não é sempre Ele que começa Óbvio Mas muitas das linhas Que temos Das primeiras coisas Que fizemos Vieram de ti E eu achei Sempre piada Porque Nós pegamos Naquilo Que nos faz Rir Nós normalmente Ir para isto Que estúpido E normalmente É sempre nesses Que nós Costumamos A trabalhar Costumamos pegar E Tens razão E falo mais perto Mas é isso É o processo Muito É muito Nós não vamos Para casa Treinar Para depois Chegar ao ensaio É O Pedro Começa a tocar Mais devagar E nós estamos ali Tá Até entrar Depois passamos À parte seguinte É sempre assim Portanto Digamos que é uma criação Em grupo mesmo Não é? Ótimo Vocês Antes de mais Deixa-me só agradecer Aqui ó Que eu não tive tempo De agradecer Quanto atuamos Agradecer o convite Aqui da Clave Que é muito bom Sempre Nós podemos tocar E podemos mostrar O que fazemos Nem sempre temos oportunidade Ainda por cima Nesta altura Que é tão difícil Por isso agradecemos O convite da Clave E Esperemos Trabalhar novamente No futuro Trabalhar Sim porque Eu só não estou em erro Vocês já passaram Por um festival nosso Exatamente É com a Corvia Fest É E achei muito interessante O vosso projeto Vocês não tiveram A oportunidade De não tocar No meio do rio Porque na altura Foi alterado O local Lá estava a chover Imenso Mas foi pena Porque Eu consigo imaginar Perfeitamente O vosso projeto No meio do rio Seria fabuloso Uma imagem bonita Pode ser que Numa próxima edição Futuramente Vocês possam Passar outra vez Por aqui Se calhar Para apresentar O próximo Trabalho Nunca se sabe Não é uma questão De vermos Digam-me uma coisa Este processo De estrada De vocês andarem Na estrada Há alguma história Caricata Que vocês nos queiram contar? Deixa-me pensar Porquê? Porque Onde é que dormiste? Ai Ai Já sei Não, isso foi muito Foi caricato Foi caricato Quer explicar-te o Miguel Que eu A minha mora Eu fui a correr Então parece que Vamos ter aqui Uma história interessante Vamos lá Não é nada especial É porque Nós fomos chegar a Montemoro Com os Montemoro Novo É verdade É preciso dizer assim Como é que se chamava O sítio? O sítio As oficinas do convento Exatamente Foi num sítio espetacular Convento de São Francisco Correu tudo bem O concerto foi espetacular Estava tudo marcado Para a gente ficar lá A dormir de noite Num hotel perto Então não era bem Era um hotel Era uma pousada Assim uma coisa parecida E a gente Tudo bem Era para aí duas da manhã Vamos dormir Ou três da manhã Vamos dormir Todos contentes até ao quarto E a chave não entrava na porta E era um quarto da manhã E eu Será que não é esta chave? Espera aí que eu vou Se calhar vou atrás outra vez Vou a correr E vai o burro A correr Vai três quilómetros Foi buscar o bocadinho da chave Para voltar E não havia chave nenhuma E no fundo Dormimos meia hora Porque quando nos deitámos Estava o sol a subir E para nós nos irmos embora Mas isso acontece muitas vezes Não é? Não é É uma história que é sativa Não é propriamente engraçado Mas gostou Engraçado O que é que tem Que mais engraçado assim? Sei lá Há de haver Não há de agora pensar Não há de agora pensar Não há de alguma? Já foste Estou a ver que existem muitas Não há algumas Algumas que nem vale a pena Aliás Eu quando andava na estrada Nós tínhamos um pacto Com a malta Aquilo que acontecia na estrada Não saía da estrada Portanto Havia sempre coisas Muito interessantes E sinceramente Eu acho que neste momento Todos nós A malta da música E não só Deve estar com imensas saudades Da estrada De partilhar essas histórias Não é? E também de Eu acho que esse processo É dos mais bonitos É o processo da viagem Enquanto vais E vias E falas Sobre coisas Que se calhar não falarias Se estivesses num dia natural Do cotidiano Digo eu Eu ouvi música Cantar Às vezes até nesse caminho Nesse processo É quando criamos coisas novas E é interessante É interessante Ok Vamos pegar então Agora num tema sério Covid? Não 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 é Covid Nós hoje Estamos aqui Na biblioteca Numa biblioteca Vocês escolheram um livro Para Escolhemos sim Escolhemos um livro Então quem é que quer falar dele? Pode ser o Miguel Porque vem jeito Cozinha saudável Muito bem Miguel Explica-nos lá Porque é a escolha Portanto É assim Dom Pai Pai Não é? E eu acho que a única coisa Que podia definir Minimamente Dom Pai Pai É fazermos uma comidazinha saudável Uma tartezinha para o pessoal Não havia nada Que nos encaixasse melhor Do que dizer ao pessoal Para fazer Cozinha saudável Neste ano de 2021 De Diz certo? 2021 Está certo É isso Fazer tartes sem gordura É possível? Tartes sem gordura Ai de certeza Aqui é Agora há hipóteses para tudo Mas já escolheste A tua receita? Só um segundo Vai escolher agora Ou escolhe já Bem Enquanto eles Ele escolha a receita Digam-me lá Uma coisa O que é que é possível fazer No vosso ponto de vista Para que as coisas Melhorem no futuro próximo Em relação a esta A dinâmica cultural Em Portugal É preciso que haja Pessoas Pessoas Neste caso O governo Que o governo Cri formas de ajudar A cultura Porque isso não existe Acho que existe Muito, muito dinheiro A ser Ou seja A ser nos dado Pela Comissão Europeia Neste caso E não está a ser bem Utilizado Neste caso Bem prego Aqui na cultura Eles não Acho que era 1% Se calhar Para a cultura Ou nem 1% Ou seja Não há ajuda Não há forma De contrariar isso E não temos pessoas Eu acho que não existe Alguém representativo Da arte Da cultura No governo português Eu acho isso Ou seja O que estás a dizer É que não existe Um ministro da cultura Que efetivamente Compreenda Os artistas Não quero estar em erro Mas será que essa pessoa Percebe cultura Percebe o que é que é isto Que fazemos todos É preciso perceber Quais são as dificuldades É preciso também Perceber quais são as dificuldades Da cultura Perceber de cultura É muito geral Eu posso perceber de cultura Mas nunca ter estado Na parte mais difícil De a fazer De tentar subir E isso também é preciso Que alguém tenha consciência De quais são as dificuldades Do artista Recipes verdes Essa precaria toda É tudo preciso pensar São todas Coisas que os artistas Têm como dificuldade E é preciso Que as pessoas que lá estejam Tenham consciência disto Não é aquela questão Não é São só os músicos Não são só os artistas Todos a envolver Todos que estão Que nos rodeiam Neste caso Todas somos importantes E todos estamos A ser penalizados Para penalizados Não estamos a penar Por isto Neste caso Estamos neste dia Não é É um dia Que Em que surgiu Mais um conjunto De dados E nos últimos Três dias Houve um aumento Muito grande Em relação A questão Dos infectados Com o Covid Presumo que vocês Estejam a seguir Os números Isso poderá fazer Com que No vosso ponto de vista Tinhamos que Dar um passo atrás Dar um passo atrás Outra vez Se tiver que ser Neste caso Para nos salvaguardar Eu claro que sim Eu percebo E aceito Aceito Porque não existe Outra forma De podermos Melhorar a situação Temos que nos resguardar Temos que cumprir as regras Claro que é frustrante Estarmos aqui Tanto tempo A tentar fazer coisas E não podermos Tem que ficar em casa Ao fim de semana À uma da tarde Porque não querem Que haja enchentes Durante o dia Do resto do dia Mas as pessoas Acabam a encher todas Na mesma Ou seja Mas isso aqui Não há Ou seja A questão aqui é Poderia haver Formas mais Formas mais Pensadas Ou seja Haver uma forma Em que as pessoas Pensem mesmo a sério Em como isto não ser Tudo tão contido Tudo tão Milimetricamente Mal feito É só isso Muito bem Parece que ele já tem Já encontraste a receita Para nós Muito bem Eu escolhi uma mousse De cheesecake De chocolate Porque eu sou um adepto De cheesecake O chocolate é bom Obviamente Mas cheesecake Eu derreto-me Pelo cheesecake Pronto Muito bem Parece que E é sem gordura É sem gordura E numa altura Como esta Não é? É sem ir ao Natal Com bem Com bem E como não se pode Correr lá fora Tem que se encurtar Na comida Vamos optar Pela questão Da comida saudável Que é muito importante Da minha parte E da nossa parte Agradecemos A vossa presença Foi um espetáculo Muito interessante Muito bom Obrigado Espero bem Que tudo esteja E tenha estado Dentro daquilo Que são os vossos critérios Ou seja Que tenham gostado Disto Que tenham gostado De passar por aqui Agradeço Em meu nome E costumo dizer Sempre que Sempre que precisarem E a gente puder Nós estamos por aqui Também para Partilhar com vocês As coisas boas E as coisas menos boas Obrigado pelo convite Muito obrigado Divertimos-nos bastante E foi uma experiência Que não nos vamos esquecer Tão cedo Ou nunca Nesse caso Muito obrigado Pela vossa presença Obrigado Ele falou Ele falou